Olá, sejam todos muito bem-vindos a este espaço de cidadania. No programa de hoje nós vamos conhecer o projeto Cidades Culturais, a história de um freio que trabalha na comunidade da Lomba do Pinheiro e as lutas do feminismo moderno. E ainda, uma entrevista sobre as mulheres na Revolução Farroupilha. Acompanhe a partir de agora. E neste mês de setembro em que as tradições e a história do nosso Estado são tão enaltecidas, nós aqui no Cidadania nós decidimos relembrar ou melhor, ressaltar a participação das mulheres na Revolução. Afinal de contas, nós somos aqui predominantemente mulheres na produção aqui do programa. E nós convidamos uma pesquisadora, a Carla Menegar, que é doutoranda em História, e ela é uma pesquisadora deste tema e que, neste contexto das mulheres, especialmente na Revolução Farroupilha. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Helena. Então, eu tenho pesquisado as mulheres e o protagonismo delas. A gente conversava um pouco agora, antes do programa, e, na verdade, eu acho que é importante dizer para as pessoas que a gente tem que parar para pensar num outro olhar, num outro jeito de olhar essas mulheres. Pois é, como é que tu, a minha curiosidade, assim, tua pesquisadora aqui no século XXI tem esse olhar, porque hoje esse recorte de gênero, ele tem, muitas pessoas estão olhando, estão pesquisando sobre esse tema. Mas como é que é o olhar para quase dois séculos atrás, essas questões? Então, a tendência é a gente olhar a partir de hoje pensando nesse protagonismo atual, nós no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, buscando condições iguais as dos homens. Eu acho que o primeiro ponto de partida é olhar para essas mulheres e entender que elas não buscavam um espaço diferente daquele que elas tinham. Elas tinham um protagonismo dentro daquele espaço. Então, boa parte das mulheres de líderes farroupilhas tiveram um papel extremamente importante em conduzir a economia. durante aquele período. Mesmo que a economia estivesse precária, estivesse difícil, mas elas tinham famílias para cuidar, elas tinham escravos, que eram vistos como bens, mas também eram seres humanos que precisavam de alimentação, de cuidado. As mulheres, no contexto dessas grandes, dessas fazendeiras, elas agiriam assim ou aquele movimento da... ou aquele período, o contexto da guerra fez com que elas estivessem nesse protagonismo? Não, o contexto da guerra, certamente, né? Assim como alguns contextos particulares. viu vez, fazia com que as mulheres assumissem. Inclusive, é um dos poucos casos legais em que uma mulher podia ser a cabeça de casal, né? Aquela que regia a economia da família. Mas a guerra, certamente, é um caso especial, né? É a ausência do homem que obriga a mulher a tocar toda a administração. Não que elas não tivessem um papel de administração já dentro da normalidade, digamos assim, porque é difícil falar em normalidade quando a gente pensa num Rio Grande do Sul do século XIX. Sem guerras. Sem guerras. Mesmo quando as guerras não são aqui, né? Nós temos duas intervenções no Uruguai, né? A Cisplatina e a campanha de 1851 e a guerra do Paraguai. Ainda assim, o contingente do exército brasileiro formado por rio-grandenses é muito grande. Então, a sequência de guerras, ela também torna essa anormalidade um pouco normal. Essas mulheres, elas já vêm, há gerações, entendendo que elas têm que estar prontas para administrar esses negócios, né? É óbvio que com o retorno dos homens, elas se colocam num segundo plano. Mas é até engraçado quando a gente olha a documentação, engraçado olhando o de hoje, né? Ver as mulheres se justificando por estarem administrando os bens. Mesmo quando elas administram em situações de normalidade, sei lá, o homem está muito ocupado em fazer política. O casal que eu pesquisei, o Domingos Zé de Almeida e a Bernardina Rodrigues Barcelos, eles viviam muito isso, porque o Domingos Zé de Almeida passava boa parte do tempo dele aqui em Porto Alegre, porque ele era deputado na Assembleia Provincial. Então, os dois anos que antecederam a revolta, ele estava aqui em Porto Alegre. Então, ela já vinha... Eles viviam em... Já na sua, né? Eles viviam em Pelotas. Em Pelotas. Perdão. Eles viviam em Pelotas e ele passava largos períodos aqui em Porto Alegre por conta da Assembleia Provincial. Então, ela já administrava os bens. E é muito interessante a forma como eles trocam cartas e ela se dirige a ele explicando o que ela tinha feito. Mas ela já tinha feito. Ela já tinha feito. E ela teve acesso à instrução também. Ela era uma mulher letrada, o que é bem difícil para a época ser alfabetizada, conseguir escrever. A mãe dela, por exemplo, não era alfabetizada. Isso gerava uma série de problemas na administração dos negócios da família. Ela sabia, pelo menos é o que a gente sabe, por tradição, moral, não por documento, mas ela sabia falar francês. Mas, né, portanto, ela também podia circular num meio de elite, né? É importante fazer contatos políticos também. Ela tinha, durante a Revolução, ela teve uma série de informações que privilegiaram a ação do marido e dos farroupilhas. Ela transitou por toda a fronteira, né? Depois que os farroupilhas perderam Pelotas, ela transitou por toda a fronteira. Ela mandava informações. Ela conseguia colocar auxílios. Ela gerenciava negócios deste lado de cá e do lado de lá da fronteira, no Uruguai. Então, quando a gente pensa nesse protagonismo dessas mulheres, a gente precisa olhar para essa ação que é um pouco silenciosa, né? É uma ação que tende a não ficar nos documentos, a não surgir, mas é uma ação que também dá um outro suporte que não cabia a um papel masculino. Muitas dessas mulheres, elas faziam contatos por cartas, né? E mantinham contatos importantes entre famílias, que depois geravam negócios, geravam casamentos importantes. Alianças políticas. Então, elas faziam esse papel de serem construtoras de laços sociais de uma forma mais sistemática do que um homem, por exemplo, poderia fazer. Claro. Mas isso entre essas mulheres fazendeiras, essas mulheres que tinham. E tem como fazer, tem algum meio de até comparar um pouco esta mulher, desculpe o nome dela. A Bernardina. Bernardina. Com uma outra mulher do nosso imaginário, assim, que está muito no imaginário, a Anitta Garibaldi. Claro. A Anitta era uma mulher popular. Que também viveu contemporânea. É, elas são contemporâneas. A Anitta era uma mulher popular, né? Ela era mulher de um sapateiro em Laguna. E, portanto, né? Enfim, era um trabalhador especializado, mas eles não tinham posses e bens, né? A Anitta, ela larga esse sapateiro, né? E vai viver com o Garibaldi. E a Anitta tem toda uma imagem construída que eu acho extremamente interessante. Porque para a Anitta ser uma heroína, ela teve que adquirir algumas características masculinas. Então, ela é brava, ela é guerreira, ela sabia usar espada, ela vai à guerra. Eu não estou dizendo que ela não fazia isso. Mas as primeiras coisas que foram trazidas para o nosso imaginário são essas. Exatamente. É uma mulher forte, como se ficar em casa e cuidar de toda uma estança não fosse um ato de coragem. Mas ir à guerra é um ato de coragem. E tinha filhos nesse período, né? Tinha filhos. Ela teve um filho ainda aqui no Brasil, né? O primogênito deles. E depois ela teve filhos no Uruguai e na Itália. E tem esse imaginário todo de uma heroína de dois mundos, né? Mas a Anitta é uma exceção. Quando a gente para para pensar nas que ficaram famosas, né? Porque a gente pode pensar nas mulheres populares. A Bernardina não seria uma exceção nesse contexto? Não. A Anitta seria assim? Como parte de um panteão de elite, a Bernardina seria o padrão, né? A Anitta é exceção. É exceção porque, na verdade, a Anitta é uma mulher do povo, né? É das classes que a gente pode dizer subalternas, populares. E essas mulheres, quando chegam à nossa memória, elas chegam malditas, né? É o caso da papagaia, a companheira do Davi Canabarro, que é conhecida como uma grande China, né? Enfim, uma acompanhante, para usar a expressão assim, mas menos chula, né? Sim. Mas a papagaia nada mais era que uma dessas mulheres que ficam acompanhando as tropas, que catam os restos das batalhas. Então, elas recolhem tudo que possa ser vendido e elas vendem o seu corpo, né? Como um pouco a Anaíra de las Misiones, que foi mostrado num filme do Sérgio Silva, o diretor Sérgio Silva. Um pouco, mas essas mulheres, elas, na verdade, estão ali impelidas pela pobreza, né? Claro, claro. Em geral, são mulheres ou de soldados ou viúvas de soldados, né? Que vão viver essa vida porque não têm outras condições. O que te levou, que te trouxe, assim, a estudar esse ponto da nossa... Eu acho que é o silenciamento, né? A gente tem um panteão de heróis gigantescos e eu também olho para eles, né? Mas, tirando a Anitta, a gente não escuta falar de outras mulheres. E quando escuta falar da Anitta, é sempre a companheira do Garibaldi, né? Ela nunca é ela por si, né? Então, esse silenciamento sobre essas mulheres e sobre o protagonismo e o papel que elas tiveram na nossa história, ele me incomodava profundamente, né? E o fato, depois, estudando, né? O fato de que quando essas mulheres adquirem um espaço de visibilidade, elas ou têm que se masculinizar ou elas são um pouco malditas, né? Passou a me incomodar ainda mais. Porque um pouco da nossa identidade de gaúcho, né? Está formado em cima da ideia de que nós descendemos daquele ser idílico que vivia no campo, que tocava... Esse é um mundo masculino, né? Exatamente. Ou um pouco da literatura, porque eu até perguntava, falava assim, na questão da literatura, a casa das sete mulheres, a Ana Terra, né? Aquela figura que o Érico Veríssimo trouxe. Mas a gente tem um pouco desse imaginário muito da literatura. Que bom que tu trouxesse dessas figuras que são verdadeiras, que existiram ali. É, mas essas figuras da literatura, elas também são representação de como a gente olha para essas mulheres, né? Bibiana fica esperando. Exato. Bibiana espera pela sua, né? Pela retomada da casa que era do seu pai por décadas. Ela vai ardindo um plano silenciosamente. Como a maior parte das mulheres das lendas gauchescas, né? Exatamente. Que são traiçoeiras, que são perigosas, né? Ou então, que são muito fortes, mas aí não podem ser bonitas, né? Vou ter que encerrar. Mas tem como pesquisar também quem tem interesse? Sim, sim. Tem o meu livro, né? Domingos Adialmeiro, Estadista da República Rio Grande. Aí se fala bastante da Bernardina e eu tenho alguns artigos online, é só procurar. Olha só. Tá bom. Carla, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que tu te realiza. E até uma próxima. E agora nós fazemos um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o Cira Daninha falando do movimento feminista. Porque, afinal, qual é o papel do movimento feminista nessa segunda década do século XXI? E por que as mulheres ainda têm que se organizar para defender direitos básicos? Acompanhe agora no comentário de hoje. O feminismo nunca matou ninguém. O machismo mata todos os dias. Pensando nisso, que nós, quando nós pensamos o que é ser feminista, nós dizemos que nós nos indignamos contra o machismo. Nos indignamos contra todas as formas de opressão, de violência, de exclusão, que as mulheres sofrem todos os dias pelo simples fato de serem mulheres. O que nós queremos é viver uma vida livre de ser atacada nas ruas, estupradas, assédio moral, assédio sexual, cantada na rua. Então, nós, feministas, lutamos para que as mulheres possam viver livres, andar nas ruas, viver uma vida familiar em casa, a partir da família que construiu. Seja uma família heterossexual, uma família homossexual, mas as mulheres viverem a partir das suas escolhas, com o direito de decidir sobre o seu corpo e a sua vida. Nós lutamos todos os dias contra todas as formas de violações que as mulheres no mundo sofrem. Nós nos solidarizamos com as mulheres que vivem em conflitos de guerras, as mulheres que são violentadas em processos de conflitos armados, seja no tráfico de drogas, seja em conflitos de terra ou em conflitos de território. Então, ser solidária com outras mulheres, estar atenta ao sofrimento que outras mulheres vivem em outras partes do mundo, também é ser feminista. Então, se nós nos indignamos todos os dias que nós somos diferentes, somos iguais como seres humanos, mas vivemos numa sociedade onde nos diferencia pelo simples fato de sermos mulheres, então nós precisamos seguir em movimentos sociais, movimentos de auto-organização de mulheres, porque juntas nós conseguimos mudar a realidade das mulheres. Eu faço parte da Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento de resistência e que luta todos os dias para que cada vez mais mulheres possam acordar de manhã e dizer, sim, eu sou livre. E no quadro de hoje, conte a sua história. Nós vamos conhecer o Frei João Osmar, ele que atua em uma paróquia na Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre, realizando um importante trabalho por lá. Sou o Frei João Osmar Davi, sou o Frei Franciscano e atuo aqui na Lomba do Pinheiro, na rede de comunidade Santa Clara, na paróquia Santa Clara, junto com outros feis que aqui trabalham. Então, eu quero falar um pouquinho para os nossos telespectadores sobre a presença dos franciscanos nessa região da cidade, aqui na chamada Lomba do Pinheiro, na zona oeste, na zona leste da cidade de Porto Alegre, divisa com o Viamão. Nós temos aqui, então, a paróquia Santa Clara, que atende 14 comunidades, desde o Jardim da Paz, na parada 2, até a parada 28, pela João de Oliveira e Remião. E trabalhamos em parceria aqui com o CPCA. O CPCA que é um trabalho, então, dedicado mais à criança e adolescente, como diz o nome, né? Então, nós trabalhamos em conjunto a paróquia Santa Clara e o CPCA. E o CPCA, então, tem vários convênios, né? Convênios com várias entidades do Estado e também particulares para manter esse projeto aqui. Esse projeto é um projeto bastante grande. Temos aí o Frei Luciano como coordenador do CPCA e atualmente coordenador do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, um trabalho bastante importante aqui nessa região da cidade. E a nós é uma alegria, como franciscano, que estamos aqui nessa região há mais de 40 anos, né? Desde o começo, viemos para cá para acolher as pessoas que vinham do interior, na época de migrações, dos anos 70 e 80, e acolher e formar comunidades. Então, desde que os países chegaram aqui, foram formadas comunidades em vários pontos do bairro, né? Se ajudou muito também na parceria com a Associação de Moradores, na criação do Conselho de Vilas, na União de Vilas e hoje o Conselho Popular da Lomba do Pinheiro. Então, é uma alegria muito grande poder dar esse testemunho e dizer da importância da presença dos franciscanos aqui e da interação com a comunidade da Lomba do Pinheiro. E da Lomba do Pinheiro, nós vamos para a região metropolitana de Porto Alegre. Um mapeamento das iniciativas culturais nos municípios brasileiros e todos os envolvidos nesse processo. Em poucas palavras, é assim que poderíamos apresentar o projeto Cidades Culturais. O projeto e o resultado em um dos municípios é o que a gente vai ver agora com a nossa convidada de hoje, quando é desse bloco, ou melhor, a Simone Constante. A Simone, ela é gestora cultural e realiza mestrado em estudos culturais em educação. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada. Em rápidas palavras, assim, todo o projeto é o de mapear as atividades culturais. E falando na grande Porto Alegre, o município foi em Gravataí, mais ou menos isso. Queria que tu explicasse, então, um pouquinho esse projeto e o que vocês fizeram em Gravataí, o que foi feito. Essa ideia dos Cidades Culturais, ela surge, na verdade, como uma proposta de assessorar os municípios brasileiros que agora estão implantando seus sistemas municipais de cultura. A ideia do Ministério da Cultura foi implantar um grande sistema de cultura, como existe o SUS na área da saúde, o Sistema Nacional de Educação. Então, a proposta é que a gente pudesse sistematizar, organizar melhor a gestão pública da cultura, sobretudo nos municípios, estados e na União. Então, todos os municípios têm agora essa demanda de fazer o seu diagnóstico, entender o seu cenário cultural e ter os dados, o mapeamento dos seus artistas, produtores, gestores de entidades, servidores públicos, enfim. Todo mundo que trabalha na comunidade cultural da cidade precisaria estar cadastrado junto ao órgão público. Então, a minha ideia nesse primeiro projeto piloto foi aplicar essa pesquisa em Gravataí. Por que Gravataí? Porque ela é a cidade onde eu resido, onde eu iniciei minha carreira artística. E a gente teve, então, uma grande receptividade, tanto por parte da Fundação Municipal de Arte e Cultura lá da cidade, quanto por parte do Conselho Municipal de Cultura, que então se colocaram à disposição de colaborar com a equipe para fazer essa pesquisa. E qual foi a principal característica, assim, porque Gravataí, estando muito próxima de Porto Alegre, eu acredito que muitos artistas, muitos produtores culturais atuem lá e cá e outros municípios também, né? Não sei se isso procede, existem outras características importantes. É, um marco que ficou é que grande parte dos artistas da cidade, por não encontrar oportunidades lá mesmo no município, acabam migrando para Porto Alegre ou também para outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro ou até mesmo para fora do país. Então, assim, se a gente pode apontar algumas questões do diagnóstico, né? Foram dois anos de pesquisa, então, nesse período, a gente levantou todos os marcos regulatórios que existem, né? De leis, decretos, tudo que regulamenta a área da cultura na cidade. Fizemos o cadastramento de 620 pessoas físicas, né? Então, dentre artistas e todas as pessoas que lidam com a área da cultura e também organizações culturais. Então, os artistas trouxeram muito essa questão de não ter oportunidade na economia da cultura da cidade, né? Então, faltam oportunidades profissionais para que eles sejam remunerados na área da cultura, fazendo suas expressões artísticas. E tem muita gente que mora também em outros municípios e acaba indo para Gravataí trabalhar pontualmente em algumas ações culturais. E tu encontraste muitos projetos que são desenvolvidos do começo ao fim e apresentados em Gravataí e mostrados à população? É, lá nós temos uma grande força, digamos assim, que é já o Sistema Municipal de Cultura quase plenamente implantado. E com isso, nós temos o Fundo Municipal de Cultura lá da cidade, que vem financiando projetos, né? Então, nós temos projetos na área de artes cênicas, projetos de audiovisual, de literatura, outros nas áreas de artes visuais. Então, alguns projetos já vêm sendo financiados pelo poder público e conseguem, então, não só promover ações artísticas dentro da cidade, o que é muito importante, mas também gerar emprego e renda para várias pessoas que atuam na área da cultura. Então, a ideia é fomentar esse fundo, né? Que ele seja um dos mecanismos principais de viabilização e de fomento de projetos, mas também as pessoas de lá buscam muito formação. A gente detectou que um outro apontamento do diagnóstico foi poucas atividades de formação, a gente quase não tem escolas de artes na cidade, né? Então, tem algumas iniciativas na área de dança, na área de tradicionalismo, né? Nos próprios CTGs. Os primeiros CTGs foram, acho que um dos primeiros CTGs do Sul foi de gravatório. Na verdade, o mais premiado do Estado hoje, que é o CTG, é o Day dos Anjos, né? Que, enfim, tem prêmios internacionais e o segmento de tradicionalismo gaúcho é muito forte na cidade, é uma marca. Gravataí já foi reconhecido também como a capital gaúcha do teatro, né? Nós tínhamos antes um cine-teatro que era público e que promovia festival de disquetes, festivais de teatro estudantil, festival de teatro amador. E isso se perdeu ao longo do tempo, né? Então, a tentativa do projeto Cidades Culturais é, com base nesses dados que foram gerados, também poder subsidiar o poder público, né? Para pensar novas políticas culturais para a cidade, identificar que segmentos precisam de maior investimento e que outros já vêm se desenvolvendo plenamente, que é também dar um retorno para a comunidade cultural, né? A partir dessas informações que eles mesmos nos concederam, através dos seus cadastros e das entrevistas concedidas, para que eles possam, então, desenvolver o seu mercado cultural lá na cidade. Simone, esse material está reunido nessa revista que eu tenho aqui, que essa revista está impressa, mas eu queria que você explicasse como é que as pessoas podem ter acesso a esse material e também, Gravataí é uma das primeiras cidades daqui do sul, é a primeira cidade fora Porto Alegre, né? Isso. O diagnóstico de Porto Alegre, ele foi feito pelo Observatório da Cultura de Porto Alegre, né? Há dois anos atrás. E Gravataí está sendo o primeiro município gaúcho que tem o seu diagnóstico financiado pelo poder público a partir do Fundo de Apoio à Cultura do Estado, né? Através da Secretaria de Estado da Cultura. Então, no edital que foi realizado em 2013, é importante dizer que esse era um projeto teórico, né? Da minha especialização em gestão cultural, e eu propus o projeto de pesquisa, e então, através dessa linha de financiamento do Estado, através do sistema ProCultura, foi possível, então, financiar esse projeto e gerar essa revista, que ela é uma revista, na verdade, digital. Então, ela está disponível no blog do projeto, né? Ela está num PDF que é possível as pessoas tanto fazerem o download da revista, quanto folharem ela digitalmente. E também nós geramos uma série de vídeos, né? De entrevistas que nós gravamos, desse universo de 120 instituições culturais que fizeram parte do cadastro. Nós escolhemos 12 para que representassem os segmentos. Então, teve uma instituição que falou em nome do artesanato, outra em nome da cultura popular afro-brasileira, outra em nome do carnaval, outra em nome da literatura, enfim. Tentamos contemplar todo o universo cultural que tinha na cidade. Gravamos uma entrevista em profundidade com cada uma delas. E esses vídeos também estão disponíveis para visualização através do blog e também nas redes sociais do projeto. Tá certo. Aqui a gente está mostrando também o gráfico. Porque vocês têm um mapeamento mesmo, seja da produção cultural, das manifestações culturais. E isso pode ser disponibilizado aí em qualquer lugar, em qualquer ponto do planeta, já que está na internet. Exatamente. E como política pública é isso? O que pode ser desenvolvido a partir daí? E o objetivo de vocês, assim, sensibilizar pessoas de fora, por exemplo? O que pode acontecer? Eu acho que quando a gente coloca, literalmente, um município no mapa, mostrando toda a efervescência cultural que ele tem, as demandas que necessitam de maior investimento, mostrando os artistas locais, os trabalhos que vêm sendo feitos, os projetos, eu acho que amplia-se uma rede de articulação entre municípios para criarem parcerias, também de mostrar esse trabalho para outros estados e até mesmo para outros países. Então, a ideia do Sistema Nacional de Cultura é justamente a partir do Sistema Nacional, que chama-se SNIC, a sigla, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, era de que cada pessoa no Brasil conseguisse acessar essa plataforma digital e se cadastrar. Como a gente sabe que as pessoas no Brasil têm muita dificuldade de participar de pesquisa, são resistentes a informar seus dados, têm desconfiança de para que essas informações vão ser usadas, então, o Sistema Nacional não vem tendo muito sucesso de demanda espontânea de cadastro. Então, iniciativas como o Projeto Cidades Culturais fornecem esses dados já sistematizados, organizados e analisados. Então, agora, em parceria com o Ministério da Cultura, as informações geradas por esse projeto vão ser enviadas ao Ministério. É sempre uma troca de experiências, né? Exato. E eu acho que o mais interessante, a nível de política pública, como tu falavas antes, se a gente pensar em cidadania cultural, né? Se encerrando, rapidinho, que a gente está no fim, só para concluir teu pensamento, por favor. Claro. Se a gente pensar em cidadania cultural, né? De cada pessoa que faz cultura fazer parte desse mundo organizado e sistematizado, então, eu acho que a ideia de a gente poder trocar informações, conhecer os outros lugares, saber do perfil que se tem, e de oportunidade de trabalho, de também ter intercâmbio entre os profissionais, isso é uma possibilidade maravilhosa para a área da cultura. E muito bacana esse trabalho aí como pioneiro, né? Mostrando gravataia e todas as atividades culturais, as demandas e todas as possibilidades que se pode tirar dali. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela tua presença hoje aqui. Eu agradeço. Até uma próxima. E obrigada a você pela sua companhia. O Cidadania termina agora. Tchau e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri